Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vamos fazer um sábios forjado na sujeira das mulherada e agora a gente tem roupinha nova né mano, direto do Rio de Janeiro, uma roupinha aí, diga-se de passagem, muito boa, uma roupinha que fica muito bem na dançarina 200, cara, então hoje vai ser da hora mano, porque vai ter um time de mulheres aí, que deixa muito cadáver pela rua mano, pela estrada, olha esse time feio, olha esse time, eu gosto demais dessa personagem aqui ó, Hinata, Hinata, não da qualquer Hinata, do mundo de Genjutsu, e eu notei que a Hinata tá na oferta da folha, então se você tiver oportunidade de pegar essa ninja mano, se tiver mesmo, pega, porque ela é muito boa, e quando ela persegue os 30 hits que ela precisa, ela reseta a esotérica dela, podendo utilizar a esotérica novamente no próximo turno, então isso torna ela muito viável, muito forte, muito roubada, ela pode ficar imune graças a dançarina, que deixa a mulherzinha imune, é que aqui como tem três mulheres, vai ficar com aquela roleta russa, a que não ficar imune, tem a Kurenai pra dar aquela moral, mas se você faz tipo uma dupla em duas mulherzinhas só, fica muito da hora mano, fica muito bom mesmo, aí vai ter o Shisui pra dar um plano, o legal dessa Hinata, é que ela pega mais força, pra quanto mais mulheres tiver no time, então ela recebe aí 13% de ninjutsu de ataque, pra cada mulher do time, então como tem três mulheres, então ela vai estar recebendo 39%, quase 40% aí de dano adicional, só por ter mulherzinhas no time, e o Shisui vai dar o plano, então ganha mais dano nisso, então fica muito da hora mano, fica muito roubado, eu gosto demais de utilizar ela, e vai começar o pau, deixa eu pegar essa garra aqui mano, já tá moscando, ah moleque, nossa mano, hoje eu tô pro crime feio, hoje eu tô putaço, se liga, o Biel Araújo, fala Bielzinho, deixa eu tirar meu alto aqui rapidão, então essa comp consiste em que mano, em bagaçar assim que a Hinata dá a patada dela, então a Hinata vai dar patada, vai dar muito dano, e se o cara continuar vivo depois da patada que ela dá, a gente vai roubar 30, e assim é claro, ah não feio, ah não feio, e aí feio, salve Bielzinho, aí assim que ela der a patada, se o cara sobreviver, tá ligado, aqui no caso, a Hinata não tá imune mano, é porque o Biel não tem controle, aí ele poderia controlar a Hinata, mas dá mó trabalho de ter que usar a Corenai nela, tá ligado, mas como ele não tem, nossa, olha, 5k e 400, só na esmagada, então ela tem muito dano mano, ela tem muito dano, eu quero pegar alguém que não vai morrer, eu preciso acertar alguém que não vai morrer mano, tipo a garra, eu acho que a garra não vai morrer, se liga, olha lá como vai ó, olha a patada, olha esse dano, morreu mano, eu nem vou combar 30, olha lá ó, eu combei 30, mas tipo perdi o combo, isso é ruim, se o cara morre, aí é ruim, tá ligado, o cara tem que viver, pra você poder resetar mano, olha o dano dessa mulher feio, então o cara tem que viver, pra mim poder utilizar a minha habilidade de combar 30, e assim bagaçar o maluco, aqui como tipo, miou o rolê, eu poderia limpar com a moezinha, mas caguei, tá ligado, não vamos enrolar mais a luta, o Bielzinho já vai se despedir, brigadão Biel, pela luta feio, obrigado mesmo, tamo junto moleque, olha como vai, Bielzinho mito do bagulho, vamos ver outro, outro maluco, a gente acabou, acabou, não testando direito a nossa, nossa Rinata né, deixa eu pegar aqui ó, ah, nossa eu peguei o Biel de novo, ah não, é outro, cara que susto, porque eu vi que era garra, e tava com fúria, falei fudeu, Biel, certeza, ó o maluco aqui é forte hein, tem Kizami, nem carregou o Kizami dele, mas é um Kizami, então tipo, eu não posso fazer nada no turno 1, eu não tenho nada pra sacar no turno 1, então, isso é bom, evita também que ele pudesse me controlar né, nossa, caralho mano, o foguetão, como ele já miou o rolê do primeiro turno, ninguém bate, ninguém faz nada, a gente só espera o turno 2 chegar, e como o turno 2 é quando a gente brilha, aí fica bom mano, só tem uma falha essa comp, você vai falar, ah Lumen, mas tem várias falhas mano, a mulherzinha não fica imune, não, essa daí não é uma falha, essa daí é só um detalhe, existe uma falha muito importante, mas que a gente não vai ver agora, a gente vai ver tipo, só na luta certa, aqui por enquanto a gente tá bem, vai ter uma falha que atrapalha totalmente a comp, olha lá ó como vai ó, a gente vai combar 30, obviamente né, porque é muito, muito combo, lá o Rei de Inferno rodopiou, lembrando que ela dá muito dano nesse rodopio dela, aí tipo, não precisa resetar, o cara vai bater em mim, e vai dar chakra pra usar o Shisui, porque a Hinata só gasta 20 de chakra, então isso é bem legal também, eita porra, o cara vai usar o meu Shisui mano, contra mim mesmo, é, quer ver o que eu posso fazer, é, o maluquinho tá controlado ali, não tá controlado mano, a garra dele não tá controlada, já controla a garra dele, então, como ela gasta pouco chakra, isso que é legal mano, que você pode, é, usar o Shisui né, assim que você toma qualquer esotérica, tirando aquelas esotéricas que são muito baratas, tipo a dela, você gasta metade, você ganha metade do chakra pra dar Kurenai, e nesse caso, você usa o Shisui, e tipo, já volta a atacar tudo de novo, então isso é bem roubado mano, ó o Bolsonvito 2018, é nóis moleque, tamo junto feio, então tipo, é legal mano, tá inventando o que com essa comp, é muito legal isso mano, a comp é bem da hora, bem dinâmica, é bem forte também, porque a Hinata dá muito dano, graças a comp full buff né, mas como full buff, aí você deve estar pensando, caralho meu, full buff né, já imaginei você tomando um pau de ram, realmente, pode dar trabalho, pode dar muito trabalho, deixa eu pegar o maluco aqui, pegar esse lâmina, tem que tomar cuidado com esses caras que estão ressuscitando, eita porra, olha o maluco, olha o punho de pedra, deixa pra mim, deixa pra mim esse punho de pedra aqui mano, é o roxo, caralho é o roxo mano, e não tá o de roxo, então isso é bom, tá de Samui, C, C mano, perigoso hein, pra mim é claro, não pra ele, o C eu acho muito bom, ele tá usando o Haikage que bate infinito né mano, deixa eu ver, cara não carrega, ah não, não é o Haikage que bate infinito não, foi a Samui que deu uma facada lá atrás, eu pensei que era o Haikage mano, contra essa comp dele aqui é legal mano, é legal porque a gente vai controlar tipo, nossa controlamos o C, nossa mano, aí foi sacanagem hein, será que ele vai usar o punho dele já, ah lá, ele tá atacando duas vezes, então acho que ele já usou o punho dele, você viu que ele atacou duas vezes, ele já usou o punho mano, a gente não viu né, tava na escuridão, ah lá, a gente controla o Haikage, combat 30, reseta nossa Ezo, e assim, olha o dano que ela dá no rodopio mano, ele vai cegar geral né, caralho, cegou geral mano, se ele atacasse uma esotérica em mim, eu pegaria a chakra, como eu selei ele, vamos selar mais um, não, sai punho, é minha vez, ah mentira, é sério, isso é produção, é sério mesmo, o cara pegou o quarto movimento dele ali, e atacou o primeiro com o meu primeiro e o segundo, é sério mesmo Aziz, é sério mesmo Aziz, é isso mesmo Aziz, é isso mesmo, é isso que tá acontecendo, o cara atacou todo mundo antes de mim, agora já era feio, agora ele vai atacar, vai dar uma passada ali, cara, ele deu 4k mano, caralho Rocha, você é forte pra caralho mano, 666k tá porra, eu vou tentar proteger minha Hinata aqui, que ela vai morrer, nossa mano, tá porra, você deu muito dano, eu menosprezei o dano feio, eu menosprezei o dano, isso não pode fazer, isso você não pode fazer mano, ele tá selado né, o selamento dura tipo 10 turnos, então tipo, se bobear vai acabar o turno agora, e ele vai continuar selado, se liga, ah não, ele já não tá mais selado mano, ele vai vir de pau duro, caralho mano, eu fiquei preocupado agora, ele levou minha Hinata, tipo só no ataque básico, só no duplo ataque, tá ligado, ou eu tenho que correr mano, eu tenho que correr, porque a molecada, hoje tá combando hard, deixa eu ver aqui, pegamos um chamas hein, pegamos chamas, vamos ver quem que é, Kalion, do S49, cara, você parece ser forte mano, bom que não tem tanta gente, que tem o controle né, eu tô preocupado com o Danzo, porque ele pode dar o, o controle dele, ah não, ele tá sem o plano, sem o plano, o Danzo não é controle, verdade, cara, olha a patada dessa Hinata, moleque, eu gosto muito dessa Hinata, porque ela tem um ataque, muito alto mano, é por causa desses buffs, de mulher e tal, ela praticamente, ela tá aqui numa comp, full buff né, e comp full buff, dá muito dano mesmo, então eu gosto dela, por causa disso, então se você tiver oportunidade, você vai falar, ah Lumen, você é muito forte mano, não dá pra falar, que a Hinata é boa, cara, ela é boa mano, ela é boa, você vê pelo kit dela, que ela é boa, tá ligado, só pelo kit dela, você vê que dá pra fazer uma baguncinha com ela, eu vou aproveitar aqui, vou focar, os chamas dele, porque os chamas dele, provavelmente tem aquele bagulho de limpar né, vamos ver se ele vai tacar, o bagulho de limpar nesse turno, se não eu nem foco ele, não tacou, então a gente vai nos chamas, vai refletir, cara, olha o dano que ela deu, olha lá, vou conseguir combar 30, olha lá, o veneninho, com o B30, olha o Rodopio, cara, cara, é muito dano feio, é muito dano mano, eita, olha o Itachi batendo, no lag, deixa eu tentar atacar com o meu, meu Shisui aqui, antes que ele taque o olhinho do dano, né, porque, agora eu apanho, e aí Calion, beleza, beleza feio, beleza feio, beleza feio, beleza mano, ó, já controlei o dano dele, é como, é, eu não tenho status negativo, para limpar nem nada, eu não preciso ficar usando, a dançarina, entendeu, eu posso, tipo, ficar guardando, a dançarina, porque a Renata mesmo, já se reseta, então, eu nunca fico sem isso, mano, eu nunca fico sem isso, feio, isso é muito bom, olha, ganhamos de mais um, cara, ta mó frio hoje, né, puta que pariu, tá mó frio, dá desgraça, vamos pegar esse maluco aqui, cara, ta muito frio, mano, eu devia ta de bruta, ta mó frio da porra, deixa eu ver, 99k, ih, carai, agora vai doer, porque roxo, roxo é perigoso, né mano, vocês ta ligado, que roxo é muito forte, então, cara, deu 3k, e cada tapada da Renata, mano, é, não sei mano, talvez minha Renata, consegui matar esse roxo aqui, eu vou ter que focar quem, ele vai dar 2 movimentos pro roxo dele, eu acho, vai tacar a Korenai no roxo, aí é suado, né mano, nossa, ele vai resetar e tal, o que eu preciso fazer, é combar 30, porque se eu combar 30, é, ninguém, poucos conhecem essa Renata, isso é um fator muito legal também, porque como poucos conhecem ela, a galera, pensa aqui tipo, ele usou a Renata, beleza, não tem mais ela, errado, se ela combou 30, você vai ter ela de novo, então se você combar 30 turno 1 também, você consegue usar ela de novo, então isso é bom também, tá ligado, mas é, mas aí você perde a Sotereca turno 2, quer ver, vamos focar a Dançarina, rezar pra dar 30 hit, olha lá, cara, olha o dano que deu, essa já morreu, essa já faleceu, olha o Rodopio, morreu no Rodopio, mano, então aqui ó, já resetei praticamente a minha Renata, é o Aridan, eu não sei se ele vai tacar a Korenai dele, se ele vai tacar o Roche dele agora, eu não vou tacar nada, eu só tô assistindo a luta, eu sou um mero espectador aqui, porque eu quero, no próximo turno, tacar no Roche dele, se ele não usar a Korenai no Roche, é claro, se não tem que ir na Korenai, cara, eu acho que ele tá em FK, caralho Zong, caralho Zong, você tá em FK mesmo, eu acho que ele tá em FK, mano, bom pra nós, bom pra nós, se liga, esse Roche perecendo, eu acho que esse, o Roche vai morrer só no Rodopio, então eu vou focar a Korenai, se liga, olha o dano, olha o Rodopio, agora, é agora gente, olha lá ó, Rodopio, matei os 3, tá, cara, olha esse dano, mano, falo pra vocês cara, é absurdo, eita, roubaro ali, vou pegar o Homem Gato aqui, ó, pegar o gatinho dos Lingote, o Seidra, ah, lá do servidor do Wellington, né mano, galera do Wellington, e tranca-level safado, tá de RAM, agora, agora, pode ser um problema, agora pode ser um problema, porque ele tem RAM, né mano, e ele vai limpar tudo, ele já atacou tudo já, já atacou, sei lá o que que tem aqui, ele já atacou aqui dali, já atacou o Ranzo, se for um, um Chamas, ele já atacou o Chamas também, é um Chamas, cara, ele já controlou geral, mano, não sou preocupado, hein, eu não sei se ele controlou o meu X-Suin, antes dele bater, lá ó, cara, aí fez, tá puta, cara, tá muito lagado, mano, ah não, eu consegui atacar ainda, eu acho, cara, que lag, eu vou focar o RAM dele, acho que eu vou focar, nossa, minha Curenei praticamente morreu, só no bagulho, vamos focar o RAM dele, só de zoa, só de zoa, só vai, só precisa cobrar 30 mesmo, pelo visto, o Chamas ele já usou, era aquele bagulho de selar, tá ligado, é tanto que ele usou no Shisui, a gente vai no RAM, comboou 30, selou o maluco ali, que foi muito bom, rodopio, veneninho, agora ele tá preocupado, agora ele ficou preocupado, ele vai atacar o RAM dele, vai me dar Chakra, e eu taco o meu maluquinho aqui, né mano, o Shisui, lá ó, ah não, faltou Chakra, cara, bate de novo, bate mais aí mano, faltou Chakra, aí é roleplay, faltou Chakra, mano, mas não tem problema, porque eu uso depois a minha Rinata de novo, no, na May né, se ela estiver viva, se ela não morrer, porque ela tá envenenada, se ela estiver viva, eu queria, eu vou focar o, na verdade, eu vou ser vida louca, eu vou focar o Chamas, porque eu acho que vai todo mundo morrer no rodopio, lá ó, a May vai vir, a Rinata vai dar o rodopio, pra garantir, eu vou tacar o Moshisui, né, mas eu acho que vai todo mundo morrer, vai gerar o morrer, se liga, cara, ai meu Deus, tá porra, cara, cara, é da hora essa comp, fala aí, eu uso ela de chamas também, de chamas é bom, porque de chamas, você pode, usar aquele buff de habilidade secreta, ela fica muito mais forte, mano, ela fica muito mais forte, ó, o Atlas do S36, cara, esse Fuguki já morreu, Atlas, pensa no Fuguki morto, turno 1, salve, Atlas, salve, feio, carai, usa seu Fuguki rápido, mano, usa rápido, feio, ele vai morrer, aí, mano, cara, o Fuguki quase pereceu, aí ele já usa o roxo, né, o Fuguki é muito bom, pra ativar o roxo, eu gosto demais do Fuguki, mas você gosta tanto, mas você não abriu o baú ainda, Lumei, carai, quantos instalamentos você tem? Tenho 999, é sério, mano, eu tenho 999, aí você fala, ah, Lumei, mas quanto preciso chegar o super, super limitado? Cara, eu acho que eu preciso de, é, uns, mil, mil, é, tem uma probabilidade, tá ligado, isso que é foda, probabilidades, né, mano, eu tenho medo de abrir, ficar na, e ficar vendo avinhos, ficar olhando depois lá, eita, morreu, meu Deus, ela morreu, matou a mulher, mano, eu não quero abrir, ficar no meio do caminho, mano, eu queria, tipo, fazer um vídeo só, pegando e tal, feliz e contente, pra gente dar risada, pra gente poder curtir, o nosso Madara, mas, é, é foda, né, mano, 999, não pega, mil, tem chance de não pegar, eu peguei pro Mugão com mil, então, mas, é uma sorte só, tá ligado, é, é, é uma sorte só, mano, eu já gastei com o Mugão, eu não vou pegar com mil, ó, ganhamos no Atlas, obrigado pela luta Atlas, tamo junto, feio, tamo junto, é, eu não vou pegar com mil, tá ligado, eu sou bem pé no chão, ó, Nara, tá colado comigo, qual é, Nara, qual é, Nara, vai roubar meu pod mesmo hoje, vai roubar meu pod hoje, Nara, tá passando fome mesmo, Nara, tá passando fome, Nara, ó, eu peguei um cara de 3 combo aqui, agora que eu vi, nossa, o Minatoi, eita porra, ah, mano, eu vou morrer, mano, ah não, feio, era você, ah não, feio, ah, mentira, mano, era o Minatoi, cara, agora fodeu, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, olha como vai, ele vai usar dois movimentos no Itachi, né, aí vai dar merda, vai matar todo mundo no primeiro turno, mas eu sou meio vida louca, eu vou tentar usar a minha Kurenai aqui, mesmo sabendo que ela poderia ser parada, cara, eu consegui, nossa, mano, a Hinata não tá imune, o Minatoi percebeu isso, se ele percebeu, ele vai acabar comigo, se ele percebeu que a mulher não tá imune, ele vai comer meu rabo, mano, cara, o Minatoi vai comer meu brioco, olha aí Minatoi, você percebeu, feio, você percebeu, é, espero que não, ah lá, a Kurenai tá imune, ah lá, ele tacou no Shisui, qual é Minatoi, qual é, vou tentar atacar a minha Hinata aqui, ó, na Marotete, caralho, olha o dano que eu dei, esse daí faleceu, esse morreu, só falta avisar pra ele que ele morreu, não com bem 30, né, mano, com bem, com bem, meu Deus, meu Deus, com bem, mano, com bem 30, peraí, gente, calma, calma que agora tá tenso, é, eu com bem 30, né, eu vou beitar, vou beitar o Itachi, vou beitar o Itachi, não veio, cara, vou de pau dura, né, vou quente no Itachi, cara, o Minatoi é absoluto nos BDS aqui, mano, tô comendo o Minatoi, eu vou focar o Danzo, porque, como eu disse pra vocês, eu confio demais na Hinata e no Rodopio dela, então, eu vou confiar, ah, ele pode vir, ele pode vir na Hinata, cara, ele morreu, cara, que paulada que o Itachi tomou da Hinata agora, ele poderia tentar me parar, né, no meio do meu, do meu Biruleibe ali, mano, cara, mas não parou, valeu, obrigado pela luta, Minatoi, cara, se eu não tivesse tão crítico aqui, eu daria como pra você, mano, você é muita gente boa, eu acho que vou dar o combo pra ele, eu vou dar, mano, o combo pra ele, é óbvio, que é o combo, 5 minutos, eu vou pegar mais uma luta aqui, pra dar aquela moral, né, pra dar aquela moral, pra dar aquela inteirada, no nosso combo, e hoje eu tô bem, né, ó o Isaac com, é, eu já te enfrentei hoje, não te enfrentei? Ah não, é outro, é outro lá da galera do Wellington também, mano, abração aí pro galera do S22, a S23 também, né, mano, e aí, e aí, e aí, salve, mano, mas eu acho que você eu não peguei não, eu acho que você eu não peguei não, o Isaac, deixa eu ver, mano, olha a paulada, aí já mete a paulada na Mabui, Mabui vai dar chakra pra Tentém, Tentém vai se apecar, cara, que saudade de usar Tentém, né, a Tentém era um ninja tão absurdo, quando ela foi lançada, eu lembro até hoje, da galera pagando o rim, pra pegar a Tentém 3 estrelas, teve uns, uns idiotas que pegou ela 4 estrelas, no primeiro evento que ela veio, mas ela era absurda, mano, ela fazia uma diferença monstruosa, ah, brigadão, Isaac, valeu, mano, nossa, Isaac, isso é foda na moral mesmo, cara, isso é absoluto, obrigado, de coração, olha lá, aí dá o Rodopio, o Rodopio dela dá muito dano, olha isso, cara, o dano dela tá focado no Rodopio, eu acho que nem é tanta esotérica, é o Rodopio mesmo, olha lá, ó, agora a gente só bate, tipo, no ataque básico, mano, carai, mano, cara, eu queria muito ajudar alguém, que ele já dá um Minatói, Minatói é mó legal comigo, cara, eu tô bem, é, bem, tipo, eu tô bem na luta aqui e tal, mas como tem 4 minutos ainda, eu vou tentar fazer uma skill, antes de ajudar os mano, cara, tem Kakuzu, o maluco tem Roshi, tem Sakura, Sakura, Roshi e Kakuzu, interessante, mano, interessante, hein, Estou preocupado, ele tem muita cura, e aí, Fih, vai com calma, salve, carai, o Asgard, mano, cara, você tem o Kakuzu do cabelinho, Fih, cara, você é absoluto mesmo, hein, esse Kakuzu do cabelinho aqui é muito bom, já vi nego usar full buff com ele, é muito roubado, mano, é muito roubado, quer ver o que eu vou fazer aqui? Ele tem muita cura, né, ele tem muita cura, é, o que eu poderia fazer? Deixa eu ver, eu poderia, o Kakuzu vai morrer no Rodopio, o Roshi, olha o combo, olha o combo, vai combar 30? Ah, mentira, ah, não, vou no Roshi, eu vou no Roshi, olha lá, quem sabe eu mato o Roshi, o Rodopio, se tiver Rodopio, vai ter kill, cara, olha a patada dessa Rinata, moleque, cara, essa Rinata é muito boa, já falei pra vocês pegarem ela no evento que tá tendo? É o terceiro dia, do Ofertas da Folha, gente, dá uma olhada lá, dá um jeito, mano, sei lá, vende, vende o Radinho, a pilha da sua avó, vende alguma coisa da, qualquer coisa aí, feio, faz um dinheirinho aí, faz uns 30 contas aí, qualquer, e pega essa Rinata, mano, vai na minha, cara, ela é muito boa, ela é muito boa, olha lá, eu tenho ela de novo, olha como vai, cara, top, né, mano, top demais, obrigadão, Asgard, pela luta, valeu mesmo, tamo junto, eita, porra, os cara vem de gangue, moleque, os cara vem de gangue, direto do Rio de Janeiro, mano, qual é, feio, qual é, mano, qual é, quem que tá aqui, goham e lancia, quem mais, mano, goham e lancia, você vai mear nosso rolê mesmo, salve, feio, salve, cara, o maior nêmesis da minha comp, acabou de aparecer, lembra que eu falei pra vocês, que quando chegasse a hora certa, eu ia falar pra vocês, o que que era ruim contra essa comp, o que que poderia dar um problema pra ela, vende do chat, é, isso aqui, mano, minato, shisui, jubileu, por que, lumei, eles são tão fortes assim, contra a sua renata, então, cara, eu vou te mostrar porquê, feio, vamos ver se vai dar pra, se vai, vai, tipo, se eu vou conseguir demonstrar aqui na luta, eu vou focar o, o chamas dele, e eu vou mostrar, o legal que essa renata tem dano garantido, então ela pode selar, né, é engraçado isso, ela pode selar alguém aí, tipo o minato, ela pode atacar o minato, olha lá, olha porquê, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver se vai dar certo, ah, deu certo, dessa vez deu certo, porque o que acontecia, sempre que eu ia dar a minha perseguição de 30 hits, acabava pegando o minato, antes dos 30 hits da, da mulher, tá ligado, da renata, e nessa, eu perdia, eu perdi o combo, eu perdi o hit dela, ela não entrava e não resetava, então, sempre que pegava no minato, ela não se resetava, e isso ainda tava sendo muito chato, mano, tava bem frustrante enfrentar os malucos de minato, agora, aqui não aconteceu isso, ele foi afetado apenas na hora que ela rodou, então deu muito bom, lembrando que ela pode pegar ele, tá ligado, aqui ó, ela acerta ele, ó, a perseguição não entra, quebra o combo, mas ele é selado, então isso é engraçado também, mano, é bem roubado, fala aí, é muito legal isso, mano, você pode pegar os minato aí, de calças curtas, mano, é safado, então, brigadão, Gohan, valeu, mano, valeu, agora, tá acabando, nossa, não deu tempo de dar a company game, acabou o sábio, gente, me empolguei, será que eu fiquei em primeiro, ó o Kane, falar Kane, do S22, cara, só tem S22 aqui hoje, só tem vocês aí mesmo, galera, do S22 aí, absoluta mesmo, olha como vai, fiquei em primeiro, vamos ver, cara, é primeirão, mano, a Rinatinha é um monstro a parte, né, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, brigadão, e até o próximo, sabe, os concúmpios diferenciados da sujeira, é nóis, feio!